A Justiça Eleitoral condenou em primeira instância o vereador Maicon Cesar de Joinville por tentativa de compra de votos nas eleições passadas, Marcelo. Veja só, a situação desse parlamentar, ele foi eleito com 1.993 votos. Nós vamos voltar a falar com o repórter Baicon Costa, no norte do estado. Maicon, o vereador, foi acusado de ter comprado mais de mil votos. Se fez esse número que nós aí já informamos, então parece que comprou os votos ou não? É isso mesmo, boa tarde Marcelo, mais uma vez boa tarde a todos. Olha, de acordo com a denúncia, o vereador teria comprado, como você falou, aproximadamente mil votos. Ele teria disfarçado a compra de votos na contratação de fiscais para atuar durante a campanha e também ali na eleição. De acordo com o promotor, ele pagava antecipadamente 50 reais para cada pessoa que fosse trabalhar na campanha. E em troca, a pessoa teria que dar o número do título de eleitor. A condenação, claro, é em primeira instância e o vereador pode recorrer. A pena, por enquanto, é de um ano de serviços comunitários e o pagamento de oito salários mínimos. O mandato do vereador continua. E agora nós vamos conversar com a repórter Thaisa Borges, na Serra Catarinense, que tem informações sobre o depoimento do prefeito afastado de Lages, Eliseu Matos. Parece que o depoimento foi adiado. É isso mesmo, Thaisa? Boa tarde para você. Boa tarde, Maicon. É exatamente isso. Na semana passada, depois das testemunhas de defesa do prefeito afastado serem ouvidas, os membros da comissão parlamentar processante se reuniram e decidiram que o próximo passo do processo do impeachment seria ouvir o denunciado. Eliseu Matos iria prestar depoimento nesta terça-feira. Mas, segundo informações do relator da comissão, o vereador Juliano Polesi, ele não será mais ouvido hoje, e sim na sexta-feira, dia 27, aqui na sede do 6º Batalhão da Polícia Militar, às 5h30 da tarde. Eliseu está detido aqui no 6º Batalhão desde o dia 5 de dezembro. A comissão parlamentar processante foi instalada na Câmara de Vereadores no dia 15 de dezembro e analisa o pedido de impeachment do prefeito afastado. Lembrando que Eliseu Matos foi preso durante as investigações da Operação Águas Limpas de Lages, que descobriu um grande esquema de corrupção na Secretaria de Águas e Saneamento da cidade. Voltamos ao estúdio.